Tome de corante, Brasil, e esse é o chão para heróiê, esse é o chão para heróiê, e só que Deus te dar goshos, o chão para a nossa de vida, e o sangue não morreu. O anjo dos Luísos está recorrendo à terra Esse mesmo anjo que visitou lá o povo do farol Ainda está passando todo mundo perdido aí, ó E ele está trabalhando com a sua espada Ele está entrando com a minha igreja E ele está entrando, tem um engraçado de novo, é o seguinte Esse anjo só passa com a espada Aquele que tiver a raça do Senhor Mas aquele que estiver fingindo de mente Aquele que estiver em torno com Jesus e traz a terra Aquele que estiver dizendo Eu sou o crente só da boca pra fora Mas o seu coração está enganchado Pelas contas da terra do regino Tem um ar e uma espada O anjo dos Luísos da vida da igreja E ele está comprando a experiência da sua igreja Mas ele está na hora de arruinar o mundo de Deus e a terra Com a espada da terra do nosso aqui E o Senhor é Jesus E o anjo dos Luísos 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 Hoje a prova da casa é você Hoje a prova da casa é você Hoje o som das pontas E o anjo dos Luísos É o Espírito Santo de Deus Que está chegando a você nessa noite Estou atravessando aí com o seu sangue Para a tinta de final Você vai sair lá de marcado Pelo sangue do ponteiro Você criou o seu sangue Quando conversou A Jesus Cristo como Nazaré Fica feliz Você recebeu o aporte completo Entre Jesus tem sinta Entre Jesus tem pago Entre Jesus tem alegria Entre Jesus tem ovo 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 Eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue, eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue. Eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue, eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue, eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue, eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue, eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue, eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue, eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue, eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue, eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue, eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue, eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue, eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue, eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue, eu vou descer de pé com quem tem a barra do sangue Atenção do Deus que está no cérebro O que é que a marca do sangue é conhecido? Aonde ele chega e atrai que a marca do sangue Atenção do Deus que está no cérebro 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL